Olha só gente, segurança acusada de praticar estelionato na OLX é presa na capital. Ela foi presa pelo Greco, lá no bairro Santo Isabel. A suspeita oferecia cachorros da raça Golden, é isso Vitória? É Golden, né? Na OLX e marcava aí com futuros compradores em um posto de combustível para mostrar o animal. Ao chegar no local, ela afirmava que o animal seria entregue no mês de fevereiro. Apenas esse negócio de um mês para o outro, minha nossa senhora. Mediante o pagamento de parte do valor negociado. E ele, o Tony Silva, o bambambam, o xodó do Franli, é quem traz mais informações para a gente. Espalha para geral, Rafael. Tony Silva é com você, Tony Silva. Mais uma investigação bem sucedida por policiais do grupo de repressão ao crime organizado e estelionatária fora de circulação por esta especializada. O delegado Laércio Evangelista nos dá mais detalhes desta prisão, delegado. Ontem, efetuamos uma prisão em flagrante dessa moça, com conceito de 30 anos de idade, estelionatária, que vinha aplicando golpes no site OLX. Ela oferecia, colocava à venda filhotes de cachorro da raça Golden Retriever. Filhotes desses que ela sabia que não existia, né? Apenas tentando aplicar esse golpe. Colocava à venda filhotes por R$ 2.000,00 cada um. E, após o pagamento pela vítima, ela desconversava, dava um endereço que não existe. E, diante dessas informações, efetuamos a prisão dela na zona leve de Terezina. Os policiais chegaram ao local e conseguiram prender em flagrante. Somente ontem ela tinha conseguido fazer quatro vítimas. Essas pessoas procuraram a unidade policial para registrar boletim de ocorrência. E, se porventura, outras pessoas tiverem sido vítimas dessa mulher, que nos procurem para que tenham tomado as protesas. Isso pode servir, inclusive, como um alerta, não é? Para as pessoas terem mais cuidado, né, delegado? Isso sirva de alerta para qualquer transação através de negócios na internet. As pessoas têm que ter cuidado, têm que entrar em contato, primeiramente, com quem está vendendo. Saber a procedência do objeto que a gente está comprando. E, no caso de qualquer suspeita, deve procurar a unidade de polícia mais próxima para registrar a ocorrência.